Que bolão pro Camilo, pintou a chance, caiu pra Pottker, bateu pro meio, no gol! GOOOOOOOL! É do Inter! É gol de Série A! Um golaço colorado pela construção aqui no Beira Rio! Camilo, Pottker e Nico Lopes jogou pro fundo do gol! 16 e meio, primeiro tempo, Inter faz 1 a 0 em cima do Guarani! É gol que vai dando o título da Série B do Brasileiro para o Internacional! O nome desse gol é Nico Lopes, Alberto! Um gol até duas vezes o nome é Nico Lopes! Primeiro, na origem da jogada, quando a combinação, a bola de progressão que tinha o Camilo e o Pottker também na jogada de ataque Foi tocada para o Nico na meia lua! Ele deu um toque espetacular de calcanhar que encontrou o William Pottker na direita, já dentro da grande área! Pottker foi ao fundo do campo, pela direita, cruzou rasteiro! A bola passou pelo goleiro Wagner! Nico Lopes, entrando junto com o Camilo, apenas cutucou pra dentro! O Camilo, concretizando o gol que ele mesmo, numa jogada sensacional, ajudou a criar e que pode estar ajudando o Inter a ser campeão da Série B! 1 a 0! O Camilo ajeitou, pintou o segundo, o Nico Lopes vai marcar! GOOOOOOOL! É do Inter, é de Nico Lopes, mais uma vez aqui no Beira Rio! 26 e 40 do primeiro tempo, Camilo ajeitou de cabeça na grande área! Condição legal, Nico Lopes com o Pecanhoto, na saída do goleiro Wagner! O Inter botou pro fundo do gol, e o Inter está fazendo 2 a 0, pra festa da galera, pra festa do Cavalinho! O Inter está voltando pra Série A do Campeonato Brasileiro, e como campeão, Zé Alberto! Se o primeiro gol foi de bela feitura pela jogada de passes, agora pelo lançamento! O D'Alessandro botou a bola dentro da área, pra entrada do Camilo, que de costas, por trás da defesa, de costas pro gol, fez uma escorada de cabeça, para Nico Lopes, que chegava do fundo! De novo, combinação colorada, e depois a comemoração entre todos os jogadores! O Inter está de volta, e vai ser campeão, com mais um gol do seu artilheiro do ano! Nico Lopes na canhota! Botou lá dentro, foi pra galera, Inter 2 a 0! Botou lá dentro, foi pra galera, Inter 2 a 0! Obrigado.